Gente linda, maravilhosa, voltando aqui, olha só, gente, vou mostrar pra vocês que eu fiz esse final de semana passado. E olha só, gente, que bacana. Eu coloquei os pezinhos no meu guarda-roupa, ele estava no chão, gente, estragando. Olha só pra vocês verem e olha lá pra você ver lá que já tem até o sinalzinho já de como já estava, né, começando a estragar, gente, olha. Aí eu comprei os pezinhos, gente, eu comprei os pezinhos e coloquei, olha pra vocês verem como ficou bacana. E ele ficou até maior, viu, gente? Olha pra vocês verem, ficou grande agora, ficou alto. E ele é um guarda-roupa assim, gente, eu já até tenho mais de sete anos, mais ou menos, que eu tenho ele. E sempre com a base, que é aquele pezinho ali, né, ali no chão, essa base aqui, ó, ela estava toda no chão. Aí, como eu tô falando com vocês, eu fui, comprei os pezinhos, eu mesma coloquei, gente, foi muito fácil. Eu tirei só as gavetas, né, tirei as gavetas e ali embaixo tem um buraco, ele é aberto, ele tem um buraco aqui. Aí, nesse buraco que ele tem, eu coloquei os pezinhos. Aí eu falei com o moço pra vir colocar pra mim, o cara teve a maior coragem de pedir cem reais, gente, pra colocar esses pezinhos, é um absurdo isso, um absurdo, porque ele não tem cabimento, né, pagar cem reais pra colocar oito pezinhos. Então, pessoal, é uma dica aí que eu tô dando pra vocês, tá? Quem tem aí o guarda-roupa no chão, gente, não deixa estragar, não, coloca os pezinhos. E tão barato, gente, eu paguei cinco reais em cada pezinho, deu quarenta reais os oito pezinhos. E meu guarda-roupa ficou show de bola, gente, olha pra vocês verem, ficou bem alto. Aí eu tava querendo mudar de quarto também, eu tava afim de mudar de quarto. Porque esse quarto aqui, pessoal, ele é bem maior do que o outro que eu fico, o outro que eu durmo, né? Ele é bem grande, acaba com a mão de casal, criado o mundo e tudo mais. Só que aí, quando eu fui ver, a mão de obra pra tá mudando e tal, final de ano, né? A gente nunca sabe quem vai vir passear na casa da gente, mas eu resolvi deixar quieto, né? E é isso, gente, eu gostei. Se vocês gostaram dessa dica aí, pessoal, deixa aí um comentário, fala alguma coisa aí nos meus comentários aí, tá? Fala aí se vocês gostaram, se vocês querem que eu mostre mais. Aí eu vou tá mostrando mais pra vocês, tá? Um grande beijo, se inscreva no canal, não custa nada de graça. E deixa sua joia. E é isso, pessoal, aperta o sininho lá pra toda vez que a gente colocar vídeo aqui, vocês serão avisados, tá? Beijo grande no coração e tchau!